Nesta próxima segunda-feira, em São Borja, lá no Parque de Exposições, junto com o Sindicato Rural, nós estaremos promovendo um debate sobre as microdestilarias de álcool no Rio Grande do Sul. Hoje já tem duas empresas que fabricam essas microdestilarias, uma é o Limana de Jaguari e a outra é o Malma de São Vicente do Sul. Então nós estamos convidando sindicatos rurais, sindicatos dos trabalhadores rurais, na representação dos produtores, da mesma forma os secretários municipais de agricultura, mais especificamente o pessoal ligado às missões, a região noroeste e também Vale de Jaguari e fronteira oeste. É nesse canto próximo a São Borja, onde o Limana e também o Malma estarão explicando sobre as suas usinas. Para fazer lá em torno de 100 hectares de cana, são pequenas microdestilarias, nós teremos também a presença do professor João Guilherme, da URI, lá de São Luís Gonzaga, que é diretor do curso de tecnólogo em sucro alcooleiro, que também tem experiência nessa área. Estaremos discutindo sobre as variedades que já estão sendo testadas no Rio Grande do Sul, já se vão 5, 6 anos que se trabalha na pesquisa de variedades, com dados da Embrapa, que a Embrapa de Pelotas está trabalhando e o professor João Guilherme apresentará as principais variedades. Nós teremos também a FEPAGRO de São Borja, em nome da FEPAGRO, que já tem também estudos sobre variedades. E o técnico agrícola, o Pavanello, que já trabalha com o pessoal da Canal Sul e da Norobil já há bastante tempo, acompanha esse trabalho que o pessoal de São Luís Gonzaga, que hoje está na vanguarda dos produtores, na questão de estudo de variedades e testes que eles estão fazendo para o uso próprio. Então, nós temos várias informações também sobre a questão das variedades, seja da Embrapa, seja da FEPAGRO, seja da Canal Sul, informações que podem fazer com que os produtores possam ter informações a respeito. Depois, da mesma forma, nós teremos um técnico do SEBRAE sobre a questão de viabilidade, que poderá ajudar na montagem dos projetos. Portanto, uma reunião extremamente importante para que a gente possa, com as micro destilarias, dar um pontapé inicial na montagem de projetos, para que nós possamos dar esse início da cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul. Já tem alguns fazendo, como é o caso de Porto Xavier, uma usina já antiga, que já tem bastante informações, mas o importante é que nós estaremos passando informações a todos aqueles municípios que foram credenciados, estão hoje aptos para o plantio de cana no zoneamento. O próprio Banco do Brasil também vai estar presente, o Cicred, para poder fornecer informações àqueles que estarão interessados no processo. Portanto, o convite que estamos fazendo a todos aqueles que têm interesse para saber sobre as usinas, para saber também sobre a tecnologia das variedades e também a viabilidade econômica, que a URI de São Luís Gonzaga vai estar à disposição, o próprio IFET de São Vicente do Sul à disposição e o próprio SEBRAE também à disposição. E os técnicos da EMATER, que estarão presentes também, nós convidamos, que estarão presentes ali para que em cada município, ou um escritório particular, ou um escritório de EMATER, então esse conjunto de informações à disposição dos nossos produtores, que tenham interesse na montagem de uma pequena micro destilaria de álcool.